Desafio do Eliminado, check. Hoje o Multishow me convidou para montar a minha fazendinha com os participantes do BBB 2023. E vamos lá. Peão é pau para toda obra. Sabe jogar e vai longe. Eu acho que o Blackzão aí é um bom peão e ele vai muito longe ainda lá dentro da casa. Caseiro. Quer tomar conta de tudo, inclusive da vida dos outros. O Ricardo, que é o alface, ele é o cara que quer tomar conta de todo mundo lá dentro da casa. Gado, pau mandado. Não tem personalidade própria. Cara, eu acho que... Pensar aqui. A Marvel. A Marvel é que vai com a turma toda lá. Onde a turma está indo, ela está indo atrás. Chiqueira. Aquele que é desorganizado e bagunça tudo. Quem bagunça tudo lá é o Gabriel. Gabriel, se você quiser achar um trem seu lá na casa, é só ir na mão do Gabriel que está lá. Semeador. Não perde a oportunidade de arrumar uma briga. O Ricardo também. Toda hora que ele pode dar uma cutucada em alguém, ele vai lá e chama na briga. Fazendeiro. Observa tudo o tempo todo e é um excelente jogador. Fazendeiro da casa. Hoje assistindo pela minha visão. O sapato, ele é um cara que observa bastante e vai pra cima da galera mesmo. Valeu, galera. Tchau. Um beijo pra vocês aí. Tchau. Tchau.